Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom, pessoal, veja, na última aula a gente estava estudando equação seno de x e seno de beta, equações trigonométricas, né? Equação trigonométrica. Então, agora, pessoal, eu ainda vou continuar a fazer alguns exemplos diferentes, ok? Tá? Esses vídeos que eu vou gravar hoje é pra hoje e a aula de quarta e quinta, tá bom? Então, vamos lá. Preste bem atenção isso daqui, tá? Então, veja, pessoal, o seno, né? Primeiro, ó, está aqui. Seno varia no eixo de quem? De y, né? No eixo de y, ok? Tá? É no eixo das ordenadas. Aqui eu tenho o ângulo beta, ok? Aqui, pi menos beta, ok? Aqui, pi mais beta no terceiro quadrante e aqui, 2pi menos beta no quarto quadrante, ok? Caiu minha folha aqui. Beleza? Tá? Então, sempre tem que estar atento a isso daí. Então, veja, se ele é positivo, ele está no primeiro e no segundo quadrante. Se ele é negativo, terceiro e quarto. Mas o beta eu sempre trabalho pra usar essas definições sempre com ele no primeiro quadrante. Então, vamos lá. Veja, pessoal, seno de x, seno de 3x igual a menos raiz de 3 sobre 2, ó, menos. Significa que esse arco está no terceiro e quarto quadrante, ó, terceiro e quarto quadrante, ok? Ele é negativo. Então, quais são as razões que eu vou utilizar? Essas aqui, ó. Mas, para isso, eu tenho que localizar o meu seno no primeiro quadrante. Então, presta bem atenção. No primeiro quadrante, seno, ó, seno de seno de beta igual... No primeiro quadrante, ele é positivo, só pra gente saber, raiz de 3 sobre 2, ok? Ele é positivo no primeiro quadrante. Então, veja, quanto que é seno de raiz de 3 sobre 2? Que arco? Seno de quanto que é? Beta vale quanto? Beta vai ser igual a quanto? A 60 graus. Mas eu tenho que entrar em radianos. Então, beta é igual a 60 graus, é pi sobre 3, né? 180 dividido por... 180 dividido por 3, 60 graus. Pronto. Encontrei o valor de beta no primeiro quadrante. Mas é negativo. Então, agora eu vou começar a resolver. Então, veja, repetindo. Primeiro passo. Olha o sinal. Negativo. Significa que está no terceiro e quarto quadrante. Eu tenho que encontrar ele no primeiro quadrante. Encontrando ele no primeiro quadrante, tá? O que que eu tenho? Que seno de beta é raiz de 3 sobre 2. Quanto que vale beta, então? 60 graus. Em radiano, pi sobre 3, ok? Aí eu venho aqui. Veja, terceiro e quarto quadrante, tá? Terceiro e quarto quadrante, beleza? Terceiro e quarto quadrante. X é igual a pi mais beta mais k vezes 2pi, ok? X é igual a 2pi menos beta mais k vezes 2pi. E aí, agora eu vou começar a resolver, certo? Tá? Eu vou ter que apagar aqui, mas vai ficar assim, porque vai ser longo. Quem é meu x? Meu x está aqui, ó. Ó, x. Quem é o x? Agora, x é o quê? 3x. Então, ó. 3x é igual a pi mais... Quem é meu beta? Meu beta está aqui, tá? Pi sobre 3 mais k vezes 2pi, ok? 3x é igual a 2pi menos pi sobre 3 mais k vezes 2pi, beleza? Aí eu vou apagar aqui para continuar, tá? É só eu lembrar do ciclo. Aí eu tenho lá, preste bem atenção, determinar o mínimo, ó, tá? Então, eu vou ter que 3x é igual, veja, 3, tá? 3 dividido por 1, 3 vezes pi, 3pi, mais 3 dividido por 3, 1, vezes pi, pi, mais k vezes 2pi, ok? 3x é igual, tá? 3, mais k vezes 2pi, 3x é igual, 3, tá? 5pi sobre 3, mais k vezes 2pi. 3 está o quê? Multiplicando, passa dividindo tudo, né? x é igual a 4pi sobre 3, dividido por 3, mais k vezes 2pi, dividido por 3. x é igual a 5pi sobre 3, ok? Mais k vezes 2pi sobre 3, ok? Divisando e fração, repete o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. x é igual a 5pi sobre 3, que multiplica 1 terço, mais k vezes 2pi sobre 3, ok? Aí eu tenho, continuando, eu vou ter que x é igual a 4pi sobre 9, mais k vezes 2pi sobre 3, x é igual a 5pi sobre 9, mais k vezes 2pi sobre 3, k pertence a z, k pertence a z. Pronto, aqui está a 2pi sobre 3pi sobre 3pi sobre 3pi sobre 3pi, ok? Então, como aqui é igual, eu posso escrever solução, 4pi sobre 9, 5pi sobre 9, ok? Ou escrever, ou escrever, k, x pertence aos reais, tal que x é igual a 4pi sobre 9, mais k vezes 2pi sobre 3, ou, tá, x é igual a 5pi sobre 9, mais k vezes 2pi sobre 3, k pertence a z, ok? Beleza, pessoal? Tá? Então, esse é um outro exercício que pode vir acontecer, tá? E um outro, vocês vão ter um exemplo de cada tipo, tá? Um outro exercício é a cossecante, tá? A cossecante, cossecante, vou fazer aqui, beleza até aí? Então, é só saber o ciclo, tá? Então, vamos lá. Presta bem atenção aí. Copie, faça as anotações, tá? Entre na Senec Digital, abra a pochila e vai fazendo as anotações. Esses exemplos não tem aí, tá? 3, exemplo 3, eu acho que é o 4, tá? Qual a solução, qual a solução, tá? Real da equação. Da equação. Cossecante de x igual a 2, tá? Cossecante de x igual a 2. Então, veja, o que é cossecante? Cossecante é o inverso do seno, então veja. Cossecante de x é igual a 1 sobre seno de x, ok? Tá? Cossecante, quanto que vale a cossecante? 2. 2 é igual a 1 sobre seno de x, ok? Seno de x está dividindo, vem pra cá multiplicando. 2 seno de x é igual a 1. Seno de x é igual a 1 sobre 2. E aí, eu começo a resolver, ó. 1 sobre 2, positivo. Então, o que quer dizer? Seno de beta, ó. Seno de beta vale 1 sobre 2, tá? Quanto que vai valer beta no primeiro quadrante? Porque é positivo, ó. Primeiro e segundo quadrante. Seno de quanto que é 1 sobre 2? De 30 graus, né? 30 graus é o quê? É pi sobre 6, né? Beta é igual a pi sobre 6. Pronto. Feito isso agora, qual é a regra que eu vou usar? Do primeiro e segundo quadrante, né? Que é o quê? x igual a beta mais k vezes 2π, né? E x igual a pi menos beta mais k vezes 2π, beleza? Aí, veja, tá? Eu tenho lá x, então x é igual a beta pi sobre 6 mais k vezes 2π, tá? x é igual a pi menos pi sobre 6 mais k vezes 2π, tá? x é igual a pi sobre 6 mais k vezes 2π, determina o mínimo. x é igual a 6, 6 dividido por 1, 6 vezes pi, 6π. 6 dividido por 6, 1 vezes pi, pi, mais k vezes 2π, tá? Aí, eu tenho que x é igual a pi sobre 6 mais k vezes 2π, x é igual a 5π sobre 6 mais k vezes 2π, tá? Solução, 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 pi sobre 6 mais 5π sobre 6, é, mais não, e 5π sobre 6, ok? Solução, x pertence aos reais tal que x é igual a pi sobre 6 mais k vezes 2π, ou x é igual a 5π sobre 6 mais k vezes 2π, k pertence a z, ok? Beleza, pessoal? Entendido até aí? Ok? Beleza? Tá? Então, esse primeiro vídeo eu concluí a equação seno de x, a equação trigonométrica seno de x igual a seno de beta. Então, vocês têm todos os exemplos, quem anotou da aula passada, quem não anotou, assista ao vídeo novamente, tá? Da aula anterior, sobre equações trigonométricas, e conclua com esses vídeos aqui, com esse vídeo aqui, ok? Tá? Agora, pessoal, no próximo vídeo eu vou explicar a equação trigonométrica cosseno, beleza? Beleza?